O seu cabelo está assim? Toda vez que você passa o pente e sai muitos fios? Infelizmente você está com queda capilar, mas hoje eu vou te ensinar uma das melhores receitas para acabar com a queda dos cabelos. Você não precisa gastar dinheiro com produtos caros, que às vezes nem funciona. Se seu cabelo está quebrando muito, está ralo e sem vida, essa dica irá acabar de vez com o problema. E para começar vamos precisar de 6 folhas de goiabeira. As folhas da goiaba contêm antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde do couro cabeludo, nutrindo os folículos pilosos e promovendo o crescimento de novos fios. Além disso, estudos recentes ainda apontam que elas podem ser úteis na prevenção e combate à calvície. Vamos colocar aqui no liquidificador as 6 folhas de goiabeira. E vamos adicionar também um dente de alho. Em seguida vou adicionar uma colher de sopa de azeite. O azeite promove uma nutrição, evitando o ressecamento, dando mais brilho e saúde para os fios. E por último é só adicionar o shampoo da sua preferência. Pode ser qualquer shampoo que você tenha aí na sua casa. Vou colocar 200 ml de shampoo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui a sua curtida para continuar recebendo essas receitas. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo para eu te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Vou levar para bater por aproximadamente 4 minutos. E o abraço especial de hoje vai para a Silvana Santos. Ela é de Mato Grosso do Sul. E também para a Leia de Assis, que mora em Anápolis, Goiás. Um beijo queridas. Fico feliz em saber que estão gostando das dicas. Agora eu vou pegar um pote de vidro com tampa. Mas se você não tem, você pode colocar no próprio frasco do shampoo. Essa bomba de nutrientes vai acabar de vez com a queda dos cabelos. Vai acabar com a caspa. E vai fazer seu cabelo crescer muito rápido. E para utilizar é muito fácil. Você vai lavar os cabelos com shampoo normal e enxaguar. Em seguida, vai aplicar essa mistura. E vai fazer massagens no couro cabeludo por 2 minutos. Em seguida, é só lavar os cabelos normalmente. Use duas vezes por semana. E veja um resultado incrível. Seu cabelo ficará mais forte desde a raiz até as pontas. Faça essa receitinha na casa de vocês. E depois me conte os seus resultados. Um grande beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.